Olá, galera do Amazonas! Vamos conferir aí as notas de atualização que teremos para essa semana, tanto do Global, quanto também algumas informações adicionais do chinês, principalmente referente à Colab. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain e Sunset Awakening. Então, bora lá! Chegando aqui no nosso Scott, né? Aqui eles já colocaram detalhadamente o que nós receberemos. Vamos ver o que eu consigo decifrar aqui para nós. Então, primeiro, teremos aí a invocação do Sukiô, tá? Sempre a partir das 10 da manhã. Então, de 7 às 10 da manhã não tem banner do Sukiô. Sem banner, você só pega a personagem da pool, né? Que já tem no jogo, sem personagem exclusivo. E é isso. E ele não entrará também na pool de invocações. Então, para quem ainda não pegou ele e está querendo alguns fragmentos para pegar ele e desbloquear ele, Fique à vontade, tá? Lembrando, né? Gatinho da Fortuna. Vamos até conferir aqui quanto vai vir o Gatinho da Fortuna. Semana que vem não vai ter, vai ter na outra semana, né? Outra semana é dia 30 ou dia 6 que teremos aí o Gato da Fortuna. Então, beleza. Também teremos o Skin Flip. Eu não lembro qual que é. Essa skin aqui, Soul Hunter, né? Caçador de Almas. Eu não lembro que skin é essa. Mas é aquele que a gente só vira uma carta e pega uma recompensa e um baú do tesouro diariamente por login, né? E é isso. Eu não lembro mesmo qual que é essa Soul Hunter. É a do Sukiô? Não me recordo. Olá, teremos aí o Faraó de Esfinge. Sim, o Faraó de Esfinge. Como eu especulei semana passada, né? Por ele já ter recebido o seu buff. Que inclusive ontem eu postei o vídeo do Faraó, tá? Faraó mostrando três gameplays dele nos duelos galácticos. E também joguei com o meu no campeonato, né? Aquele evento do PVP que tá dando gema e fragmentos de livro azul. Joguei com o meu bufado. Então, se vocês quiserem ver, se eu lembrar vou deixar nos cargos esse vídeo aqui. Mas amanhã teremos ele muito bom, né? Aí eu vou... Pra quem ainda... Eu, por exemplo, não tenho um Ayakos. Vou ficar... Eu parei de ficar atualizando na loja várias vezes. Pra gastar as minhas poeiras quando chegasse o Faraó. Porque eu já tava com aquela expectativa, né? O Faraó vai chegar a qualquer momento. E também o Ayakos vai juntar na poeira divina também. Né? Que... Pra quem quiser despertar aí o Ayakos. Não é uma coisa que eu devo fazer. Devo juntar pelo menos... 1.500 poeiras divinas. Afinal de contas, já já deve sair um anúncio do SS. Né? Que será ou Thanatos ou o Odisseus especulo eu. Então... Não vou juntar... Não vou gastar minhas poeiras divinas, né? É... Como fala? Agosto... Não, deve chegar em setembro, né? Mas... É demorado juntar 1.500 poeiras. Então bora lá. Ainda teremos... Faça login para obter recompensas. Diária, talvez, esse login para receber recompensas diárias. Aquele de abrir... Aqueles baús e tal. Vamos ver se vai ser esse tipo de evento. Aqui não é esse evento, é do Pamir. Não sei que evento que vai ser esse aqui do login para receber recompensas diárias. Não. Vamos ver qual que vai ser amanhã. Se vai ser com a temática do Desperta da Armadura ou não. Vamos lá. Falando um pouquinho do Desperta da Armadura ou do Farol. Ele está parecendo razoável no servidor chinês. Lembrando que o servidor chinês tem uma semana, né? E saiu e tal. Provavelmente ele deve parecer ainda mais. Está bem forte. Eu vi quatro gameplays, uma derrota e três vitórias, né? Sendo que dessas quatro, eu apresentei três no vídeo de ontem. E, assim... Eu achei que está muito forte. A bandinha está bem resistente e tal. Mas eu devo falar isso mais adiante. Quando eu pegar as gameplays do Global e trazer aqui para vocês. Que talvez eu possa ver mais gameplays para abrir um pouquinho mais de leque de vantagens e desvantagens do CR, tá? Falando aqui no evento. Teremos que compartilhe 30 milhões de cupons. Evento Pay to Win, né? Que você vai gastando cupons e vai juntando todos os cupons gastos para receber recompensas extras. Doze Palácios do Zodíaco. Que é aquela que a gente tem nove missões extras. Três de cada cavaleiro para receber recompensas adicionais. Cadeia do Destino. Eu esqueci qual que é esse evento. Cadeia do Destino. Julgamento Bauri. É o que a gente já tem lá. Alguma coisa da caçada. Desejo de Renascimento. Que é a criação de Cosmo. Também temos nossas perguntas e nossas respostas. Que é, alguns jogadores relataram que a sua interface do sétimo sentido, sei lá, está exibindo incorretamente a habilidade 4 do Doku Divino em vez da habilidade 3. Né? Que parece que alguma coisa, quando alguém pegou o Doku Divino, está bugando aí o layout do seu sexkill. Eles falaram que os jogadores que tiverem zicado, desta forma, terão que abrir um ticket. Sempre fica o link na descrição da página de abrir ticket para a GT. Mandar um print da página zicada, né? E aí eles, e seus ID, essas coisas, para eles avaliarem individualmente. Beleza? Então é isso, referente às notas de atualização de amanhã. Gostaria de mostrar aqui para vocês também a informação sobre o Contra, né? Que eu soltei aí há duas semanas atrás. Tinha a imagem lá do Contra. Que é essa daqui, inclusive, aqui embaixo. Tinha essa aqui do Doku e do Xion. E vazou também. Vazou não, essa aqui já estava no jogo, né? Eles falaram aqui, ó. Contra, The Returns e Sancte 6 estão prestes a se reunir no tempo e no espaço. E a versão vinculada será aberta oficialmente em 27 de maio, ou seja, no sábado. Eu acho que eu não devo trazer conteúdo no sábado. E fim de semana é somente no celular. E eu não tenho no celular aqui o sangue e ceia. Vamos reviver o sangue... O chinês, né? Vamos reviver o sangue da infância no jogo. Lutar lado a lado, passar de nível e derrotar o mal. Durante o período de vinculação, faça login no jogo para concluir as tarefas. E você poderá obter recompensas ricas, como skins de vinculação misteriosa, moldura de avatar limitada e adereços enormes de graça. Grand Show está prestes a começar. Então, a gente está vendo aqui que, novamente, não deve trazer personagens novos, tá? Vai trazer somente coisas cosméticas. Aqui, inclusive, voltou o evento do Speed Drifters, que eu não mostrei para vocês. Mas, às vezes, você lança um dado, é como se fosse lançar um dado, mas não é um dado. Tu sai um, dois, três, sei lá. Você anda, tem recompensas bem interessantes aqui, dependendo, né? De onde que você cair. E é isso. Você jogava duas vezes, o resto é só peito em chinês. Coisa de chinês. E aí, a gente pegava o Shiryu Divino. E aí, seguindo Shiryu, totalmente peito em aqui. Então, tinha esse evento, mais um evento, que era um de carrinho, que era um minigame de carrinho e tal, bem paiozão. Lembrava muito, isso aí, não pode morrer, do passarinho, né? E é isso. Eu gostaria de mostrar para vocês, aproveitando que temos essa tela aqui. Fechou? Então, o que a gente vai esperar do Returns aí? Skins, talvez possa vir skin do Doku e do Shion. Porque, tá vendo, temos os dois aqui, amigos para sempre. Reflete aí, para quem conhece o Contra, né? Temos os dois protagonistas no Contra. Talvez deva ser o Shion e o Doku aí, já armado para a luta. Não sei se eles vão ter revolver e tal, né? Mas, enfim. Talvez só com uma apresentação e tal. Mas, na hora da luta, eles devem tirar aí as suas armas. Tá certo? Teremos aí moldura, né? Aqui, essa moldura. Talvez podemos ter um fundo de tela. Igual temos do Speed Drifters aqui também. Talvez pode acontecer disso aqui. E eventos temáticos. Igual eu mostrei aqui para vocês que temos eventos temáticos do Speed Drifters. Beleza? Então, é isso. É o que esperar. Não quer dizer que isso vai chegar no global. Igual o evento que eu mostrei aqui do Speed Drifters. Não chegou no global. Nem esse. Nem o outro que nunca retornou, né? O minigame. Talvez chegue... Taurando, assim, as skins, né? As skins, normalmente, do Speed Drifters chegou. Então, a skin é uma coisa muito mais trabalhosa de se fazer. Eles não vão jogar o tempo deles fora para não lançar para o global. O resto desses eventos aqui, ó... É só desenhar, né? Isso aqui é só desenhar e é super de boa. É muito mais fácil fazer do que uma skin. Você tem que criar movimentação e tal. Beleza? Talvez eventos... Talvez. Não pode chegar. Mas skins, quase certo que chega. Beleza? Aí... Quando for revelado, talvez eu poste alguma coisa na aba comunidade aí para vocês. Vamos ver o que vai acontecer. Esse daqui, eu acho que não chegou o cenário no global. Se alguém tiver, comenta aí. Tem lá disponível nas sugestões de troca. Mas eu não vi o evento de pegar. Eu não me recordo, né? E hoje à tarde teremos lives aqui no canal NemLive. Jogando aí um pouquinho de Sansei Awakening. Gostaria de deixar o convite para vocês, né? Além de se inscrever no canal NemLive e também se você não se inscreveu no NemPlay. Pô, dá aquela moral, aquele likezinho aí para ajudar, beleza? A gente vai jogar aí um DGzinho de 2x4. E amanhã eu devo trazer aí a nova série. E amanhã eu devo trazer também uma série lá no meu canal NemTV de Honkai Star Rail. Para quem curte aí Genshin Impact ou curte o visual e quer uma mecânica de luta diferente. Então, a Mihoyo, que é a criadora aí, Mihoyo Versa, né? Que criou o Genshin Impact, está criando um novo RPG. Só que agora com uma temática diferente. É de batalhas de turno. Então tem todo mundo a exploração do Genshin. Porém, na hora de batalhar, vai ser de turno 4 contra 4. Então, bem a vibe aí do Sansei Awakening que a gente já curte. Então, para quem quiser acompanhar as lives e as dicas, vou postar tudo lá no NemTV, beleza? Aguardo vocês. O beta está disponível. Então, é só ir lá no site deles e se inscreverem. Eu vou deixar o vídeo no comentário fixado que eu postei lá no NemTV. Falando um pouquinho mais sobre o lançamento do jogo e sobre o jogo também. Fechou? Aguardo vocês. Então, vocês também aqui. O evento do Sansei é lá no Contra, tá certo? O evento é esse daqui. Eles lançaram os personagens com o visual do Contra. Obviamente, a galera igual esse loirinho aqui, deve ter alguém baseado nele, né? Que eu acredito que ele possa ser o Shion. Talvez o Doku, né? Nada impede. Com esses visuais mais ou menos aqui. Mas vai ser com o visual, né? Com o estético mais Sansei Awakening. Então, temos aqui a Saori. Bem igualzinha a do anime. Temos aqui, não sei quem. Temos, sei lá, aqui o Ayakos. Temos o Seiya aqui bem no fundo. Alguém baseado no Shaka. Então, é isso. Essa aí é a collab. Então, os dois estão se divulgando aí para o Contra. O Sansei, né? Então, a galera que joga Contra conhecer o Sansei Awakening. E a galera que joga o Sansei Awakening também conhecer o Contra. E é isso. Não esqueçam de fazer o campeonato aqui também. Olha, tá esse evento aqui. Eu nem tô sabendo que tinha esse evento aqui, ó. Tô perdendo esse evento. Olha o campeonato que eu não sei. Tá aqui, ó. Esse daqui. Não esqueçam de fazer esse aqui lá no Global. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.